ALEGITAR! né i eu não 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 O que é que é que é nosso? Você não é? É que é nosso! Eu vou ligar para o Tomy Eu vou ligar para o Tomy Eu vou ligar para o Tomy Vamos correr Eu não me fiz no ovo, eu não sei Eu gostei, eu sou um professoral Basta de dentro do meu É isso mesmo? Eu vou ligar um pouco em um Eu vou ligar um pouco em um Eu vou ligar um pouco de våpens Eu vou ligar um pouco depois da Eu vou ligar um pouco Eu vou ligar um pouco Não, não é que você está ligado Por favor! Eu vou encontrar um bom bom para vocês Perfeito Eu vou ligar para a minha boca Agora eu vou ligar para você Eu vou ligar para você Ufa! Eu vou ligar para a sua superkraft Eu vou er 39 minuto Você está bemino Você tem uma vida Você deve ser ratado Um grande Pusse! Pusse! Vítmã! 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 E aí 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 E aí